A Max Machine apresenta Espoupadeira Unidp300 Controle de acionamento liga e desliga Início do teste com a mexerica Saída da polpa sem sementes e sem bagaço Em média de 300 kg de polpa por hora Consulte a tabela de rendimento de cada fruta Resultado do bagaço da mexerica Sem separados por outro compartimento Pode colocar em maiores quantidades E também em modo contínuo Pode ser orientado também por uma esteira Resultado da polpa Resultado da polpa Venha tomar um café conosco? Agente um teste com qualquer fruta que desejar Confira os modelos e os opcionais Envie o seu projeto Fale conosco Teremos o prazer em entendê-lo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto